Já começamos assim, né? Com o celular caindo aqui. Hello, Moomons! Mais um vídeo aqui no canal, gente. Sejam muito bem-vindos. Por favor, comecem um vídeo já curtindo aqui e deixando seu comentário. Vai me ajudar muito logo agora no início, tá? Do vídeo. E me ajudar no engajamento aqui do YouTube, né? E eu vim trazer hoje pra vocês, como eu tinha dito, o meu diário de gravidez do segundo trimestre. E vocês podem perceber que eu tô de cabelo novo, né? Eu acho que eu já apareci aqui no YouTube de cabelo novo, mas ainda não falei a respeito. Eu cortei, mana, porque simplesmente tinha uma ponta que me incomodava muito e acabei cortando. Enfim, não é o assunto do vídeo. Gente, bora lá. Eu acho importante vocês assistirem o diário de gravidez de alguém que vocês conhecem, como vocês me conhecem, me acompanham. E até muitas pessoas aqui são minhas amigas, sim, tá? Aqui do YouTube. E eu agradeço muito vocês que me acompanham aqui no YouTube. E sério, gente, vocês me incentivam muito, tá? O meu canal no YouTube, ele é totalmente assim, porque eu gosto de fazer vídeo, eu gosto de falar sobre beleza, sobre maquiagem e afins. E agora eu tô compartilhando essa nova etapa da minha vida, né? Que é a minha gravidez, que pra mim está sendo tudo muita novidade. E eu tô compartilhando com vocês. Então, no segundo trimestre... No vídeo passado do meu diário de gravidez, eu me confundi toda no tempo de gravidez. Nas coisas que eu falei pra vocês no final do vídeo, que eu falei que eu já tava indo pro terceiro trimestre. Olha a louca, mano. Agora que eu tô no segundo trimestre, estou indo pro sétimo mês ainda. Tô com 26 semanas hoje e amanhã faço 27 e aí vai acabar o meu segundo trimestre. E tudo que eu senti durante esses últimos três meses foram... Começando pela minha pele. A minha pele ficou seca. Ela ficou seca mesmo, mana. E a minha pele é oleosa, como vocês sabem, né? Vocês me acompanham aqui. Eu sempre falo que a minha pele é oleosa e acneica, né? Porque vocês podem ver que eu tenho até marcas de acne. Marcas profundas mesmo. Que no caso, só um tratamento mais profundo vai tirar. E aí ficou seca. Teve escamação. Então, eu tratei a minha pele com um olhinho que eu tenho. Eu sempre uso óleo no meu rosto. Rosa mosqueta, buruti, essas coisas. Em pequena quantidade, né? Porque é aquilo. Pele oleosa tem mais tendência a ter acne. Gente, uma coisa que eu tive muito também agora nesses últimos três meses, né? Foi uma coceira no bico do meu peito. Eu já tinha falado pra vocês sobre isso. Mas essa coceira, gente, cara, é de arrancar o bico do peito. E não é no peito. Não é ao redor do peito. É no bico do peito. Não sei se alguém aí já sentiu essa coceira, mas eu senti. E pra mim foi, assim, extremamente incômodo. Porque eu cheguei a ferir o meu peito. Mas aí eu comprei uma pomada, né? Que eu já mostrei pra vocês no vídeo passado. E agora, sabe o que eu faço? Dica máster, gente. Dica máster pra quem tá grávida. Ou quando você for ficar grávida e você sentir isso. É passar talco no peito. Passar talco no peito. Não fica sem talco no peito, mano. Que o talco, ele é antisséptico. Então, ele vai ajudar a controlar essa coceira horrorosa que a gente sente no peito. E ajudou até a cicatrizar também a ferida lá que eu fiz, mano. E agora, tanto que eu nem tô mais sentindo tanta coceira. Tipo, passou mesmo o talco, resolveu meus problemas. E outra cinco reais, né, mano? Um talco, não precisa comprar uma pomada carérrima de peito aí que a gente sabe que tem nas farmácias. Continuo, continuo ainda com pouca energia. Tem dias que varia, assim, tipo, tô bem animada. Mas tem dias que eu tô assim, ah... Tipo, a minha energia... Ao longo do dia, eu começo bem animada. Mas fico desanimada, sabe? Eu faço alguns exercícios pra parto. Então, é só o que eu faço, gente. Só o que eu faço. Isso também é ocasionado porque eu tô sentindo muitas dores na lombar. E agora, no final do segundo trimestre, eu tô sentindo dores aqui na costa mesmo, sabe? Tipo, essas dores, mana, me sufoca. Hoje é um dia que eu tô com dor. E hoje é um dia que eu vou sair pra fazer umas compras pro bebê. Mas as dores, elas me limitam a não querer fazer as coisas, sabe? Não ter ânimo pra fazer. Mas eu continuo com a minha rotina de gravação pra vocês no Instagram, aqui pro YouTube. Na medida que eu posso, né? E eu espero que vocês estejam gostando também dos conteúdos de maquiagem que eu venho colocando aí pra vocês. Gente, sabe uma coisa bem interessante pra falar pra vocês desses últimos três meses? Eu senti o meu cabelo crescer muito fios novos. Fios novos mesmo. A ponto de eu amarrar assim. Agora que eles já estão mais comportados, ó. Mas esses filhotes, eles estavam tudo pra cima, assim, cara. Tudo pra cima. Agora que eles já cresceram, eles já estão mais comportados. Então, muitos cabelos novos nasceram na minha cabeça. E... E eu fiquei meio infeliz com isso porque eu tenho pouco cabelo, sabe, ó. Pouquinho, meu cabelo é fino, meu cabelo é ralo. E o meu cabelo é liso, sem assim, ó. Tipo, agora dá pra ver bastante. Só que ele tá sem nada. Eu só lavei e deixei sacar naturalmente. Então, fios novos são sempre bem-vindos, né? É... Deixa eu ver. Fiquei mais sensível nesses últimos três meses. Sensível que eu digo, assim, de ver alguma coisa de beber e chorar. Ver as coisas na internet e chorar. Eu não choro muito na frente de outras pessoas. Eu choro mais sozinha, assim, tipo, emoção mesmo. Já chorei, sim, na frente do meu marido, na frente de algumas pessoas da minha família. Mas poucas vezes, poucas, poucas vezes mesmo. E a minha sensibilidade é mais eu e o meu bebê quando estamos só. Fico bastante emocionada e... Ai, gente, só de pensar nessas coisas eu já fico emocionada. Já fico sensível a essas coisas. E foi essa sensibilidade que eu senti mais de querer mesmo chorar e tal, essas coisas. Pensando na maternidade e tudo mais que ainda vem aí pela frente. Nas últimas semanas, agora, eu tenho percebido que eu tenho tido bastante dores na perna. Dores na perna que eu digo calcanhar e panturrilha. Quando eu cozinho, quando eu faço uma comida que precisa mais que eu fique em pé, né? Quando eu faço as minhas tarefas domésticas de dentro de casa. E eu preciso ficar bastante tempo em pé, me agachando, me movimentando mesmo, né? E tenho sentido mais dores. Mas isso é normal porque a minha barriga, gente, já está grande. Tá? Quem me acompanha no Instagram já viu que a minha barriga está grande. E ela está pesada. Eu tenho a sensação de que eu vou explodir. Essa é a sensação que eu tenho. A sensação de que eu vou explodir. Porque eu sinto, sabe? A pele da barriga esticar. E isso pra mim é muito louco. Porque, tipo, é uma coisa totalmente nova. Eu que nem falo pro meu marido. Até que eu nunca tive barriga. Então tá sendo muito estranho ter barriga na hora de levantar da cama. Na hora de levantar do sofá. Não consigo mais levantar como eu levantava antes. Eu levanto assim mesmo, mano. Igual a velha com dificuldade. E tá sendo isso, mano, na minha vida. Dificuldade de levantar. E ao longo desses três meses, eu tô indo pro sétimo mês agora. Eu engordei quatro quilos. Então, já o meu corpo já está sentindo sim. Tô até com dor agora. A dor na lombar, ela é mais à noite, sabe? Não sei porquê. E tem um sintomador no meio das costas. Que é bem ruim sentir essa dor. Porque eu fico com falta de ar. Eu não costumo comer muito também. Porque eu sinto um pouco de azia. Comecei a sentir. Não assim, não muito, exageradamente. Ah, tô sentindo azia. Mas, tipo, poucas vezes eu senti azia. E isso é muito ruim também, gente. E continuo com desejos. Desejos principalmente de água de coco. Não sinto desejo de comer muita besteira. Assim, tipo, hambúrguer, pizza. O que eu quero mesmo assim comer, parece que até eu morrer, tem maqui, né? Tem maqui e sushi. Frito, né? Porque não pode ser, não pode ser cru. Mas, assim, um desejo, um mesmo desejo que eu sinto sempre, 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 sempre. É tomar água de coco. Chega muita água na boca. E comer gelo. Gente, infelizmente, eu adoro comer gelo. E parece que sempre gostei. Mas parece que agora na minha gravidez tá, tipo, absurdamente. Ainda mais nesse segundo trimestre. No início eu nem tava tanto querendo comer gelo. No início eu tava um pote, mano. No início eu tava estragada, sem vontade pra nada. Mas agora eu já tô, eu me arrumo, já tenho vontade de me arrumar. E faço as coisas no meu cabelo. Já fui no salão, fiz esse corte. Já quero fazer o, retocar o louro. Porque a gente sabe que pode, né? Longe da raiz, tudo certo. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu fiz, assim, bem sem cortes, sem edições. Pra vocês verem mesmo como tá sendo a minha experiência nessa gravidez. E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo do que eu tô usando na minha barriga. O que, se eu já, se eu já tive estrias e tudo mais. Eu mostrei no vídeo passado o que eu tava usando. Mas já mudou bastante coisa daquele vídeo. Tô usando produtos novos. Hidratante e óleos. E comentem aí se vocês querem que eu faça um vídeo sobre... Essas outras coisas. Tá? Beijo no coração. Se inscrevam no canal. E é isso. Beijinhos.